Não resta a dúvida que o aerotrem é uma das minhas principais propostas sempre. Não vou deixá-la porque é a minha vassourinha, a vassoura do Jânio Quadros. E acima de tudo porque é necessário. Nós estamos vendo aí o carro de São Paulo. O metrô não funcionando, a CPTM também não, o trânsito totalmente agarrafado. Finalmente, os governos tucanos resolveram fazer o aerotrem dentro de São Paulo. Faram agora exatamente a primeira linha entre São Judas e o Morumbi e também entre o Ibiranga e São Mateus. Ao que tudo indica, o Gilberto Kassab também está promovendo uma licitação já no início do ano entre a Ibirimirim e Santo Amaro e Santo Amaro até o bairro de Vila Olímpia. De parabéns está São Paulo e o povo brasileiro, mesmo porque finalmente descobre-se que não temos apenas o metrô como modal para a sociedade, ou seja, meio de transporte. É muito lento para se fazer, custa 150 milhões de dólares por quilômetro. E o aerotrem vem exatamente a consolidar esta nossa ideia ao longo de 10, 15 anos debatendo sobre um sistema de transporte rápido, se fazer com custos bem menores. Eu creio que São Paulo será o primeiro, o Estado brasileiro a ter o aerotrem. Depois temos em dezembro a licitação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, do trem bala, que vem a ser exatamente também o aerotrem. Minas Gerais está promovendo também uma licitação ainda este ano, até dezembro. O Amazonas, com a sua capital Manaus, terá o aerotrem para a Copa do Mundo, Florianópolis também. A região da ABC também tem um projeto. Então o que vemos é que a nossa ideia saiu vencedora. A ideia é do povo, porque quer um transporte de qualidade, mais rápido, que venha a suprir a sua necessidade. Eu tenho certeza que dessa eleição saímos maiores. O meu partido, o PRTB, deverá ter entre 8 e 10 deputados federais. Creio eu que no próximo pleito poderíamos disputar a eleição, também participando dos debates. E de sorte que o PRTB sairá maior dessa eleição. E a minha candidatura vem expor para o povo brasileiro não apenas um sistema de transporte, que é este, mas acima de tudo várias propósitos que vão no plano social, com melhor moradia, melhores moradias, o transporte ideal para o povo, todo mundo sabe, que é o transporte férreo, ferroviário. E eu creio que assim, o fazendo, a nossa campanha sai vitoriosa. Não interessa se vençamos, mas interessa que as nossas ideias venham vencer. Não desejo deixar ao público e ao povo brasileiro. Outra mensagem que não seja de otimismo, porque o Brasil cresce e está crescendo e vai continuar crescendo. Agora, temos que melhorar o nível de qualidade de vida de todos os nossos patrícios e acima de tudo que tenhamos uma eleição salutar no dia 3, com a votação no 28 expressiva. Muito obrigado a todos.